O arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima é o prato em destaque nos restaurantes do Conselho, de 26 a 28 de janeiro. O prato foi recentemente certificado como especialidade tradicional garantida. Essa valorização vai trazer mais rentabilidade aos nossos empresários, vai criar também mais sustentabilidade para o setor no Conselho de Ponte de Lima e hoje sabemos que as certificações e estas qualificações, que é o caso, acabam por agregar valor no desenvolvimento do território do ponto de vista turístico e hoje o turismo gastronómico é essencial para termos uma experiência de visitação no território cada vez mais qualificada e com valor acrescentado para a dinamização económica do nosso tecido empresarial. Vamos ter show cooking, provas de vinhos, vamos ter muita animação de ocorrer aqui durante o fim de semana no Centro Histórico será também uma oportunidade para recebermos muitos visitantes que sentem-se estimulados também pela adesão a este fim de semana gastronómicos e neste caso em concreto de promoção do arroz de sarrabulho e estou certo que temos a rede museológica aberta para as pessoas poderem descobrir temos aqui muito património para descobrir. O objetivo é precisamente esse garantir ao turista que ele venha a Ponte de Lima e que tem a possibilidade de gostar de uma receita que está carregada de simbolismo tradicional e que objetivamente está ligada também a todo um ecossistema geocultural que conta a história de Ponte de Lima e que conta o ADN de Ponte de Lima e que conta as tradições de Ponte de Lima. O arroz de sarrabulho é um prato cheio de tradição e é também o maior ícone da gastronomia de Ponte de Lima. É um arroz que, portanto, antigamente era na matança de porco, que se fazia, usava-se todas as partes do porco, a maior parte era para chouriças, para salgar e depois as miodezes e o resto faziam, na hora faziam arroz de sarrabulho. E daí começou a ter tradição, que tinha o sangue e tudo, começou a ser tradição, começou toda a gente a confeccionar e viram um prato tradicional. São esperados milhares de visitantes e há cerca de 30 restaurantes aderentes que vão servir o arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima. São esperados milhares de visitantes e visitantes de Ponte de Lima.